No coração da noite Eu sou um corpo posto na penumbra De olho fundo eu canso a corpunda Um galo só pra resumir Pra eu que tava A direção é só seguido e trecho A minha dor e condição que deixo Tem tudo como a gente quer Um corpo tão solitário Pai do querer Eu quero me negar um pedaço Do carinho Que eu mereço Sou menino No viver Eu te encontro Logo cedo Mas já dá pra ver Nossa paz No ir No caminho Que eu mereço Sou menino No viver No viver Eu te encontro Logo cedo Mas já dá pra ver Nossa paz No ir No caminho No caminho Mas já dá pra ver Nossa paz No ir Não vai Não vai Ninguém Legenda Adriana Zanotto